bota a tela aí que eu leio vamos lá, qual vai ser a primeira tá aí né, 35 jogos 18 gols na temporada atual ao passo que o Neymar tem 29 jogos e 18 gols ou seja, o Neymar tem menos jogos e média de gols maior do que o Vinícius Júnior nesta Liga dos Campeões são 7 jogos do Vinícius Júnior com 6 gols e o Neymar 6 jogos e 2 gols, o Vinícius Júnior faz mais gols do que o Neymar atualmente o que mais? vamos lá, próxima na última temporada foram 52 jogos do Vinícius Júnior com 22 gols e o Neymar fez 28 jogos ficou muito tempo machucado, não é verdade e fez 13 gols próxima, na Liga dos Campeões do ano passado, foram 13 jogos do Vinícius Júnior, lembrando que o o Real Madrid foi o campeão fez 4 gols, inclusive o gol do título exatamente o Neymar foram 6 jogos e nenhum gol na Liga dos Campeões do ano passado o que mais? jogos eliminatórios da Liga dos Campeões 21 e 22 7 jogos 2 gols 3 assistências o o Vinícius Júnior o Neymar fez teve 2 jogos nenhum gol e 2 assistências tem mais tela? e na Copa do Mundo o Vinícius Júnior 4 jogos 1 gol, 2 assistências o Neymar 3 jogos lembrando que ele ficou machucado, né? 2 gols e 1 assistência o Neymar ainda era o principal jogador e aí o valor de mercado o Vinícius Júnior já é mais valioso do que o Neymar 120 milhões de euros contra 75 milhões de euros eu fiquei impressionado hoje mais cedo a hora que você falou que o Neymar já é o melhor jogador brasileiro é isso? não o Vinícius o Vinícius o Vinícius, claro né? o Vinícius o Vinícius eu acho que já é algum tempo vocês não concordam? sim, certamente total, total acho que não tem discussão isso, gente é, e assim eu acho que de verdade não tem discussão é, o Antilote chegou pode dizer depois do jogo contra o Líder porque ele é o jogador mais decisivo do mundo mas peraí, falaram ao mesmo tempo o Arnaldo acho que o Arnaldo caiu novamente fala Marília é que eu não estava ouvindo o Arnaldo não, fica tranquilo pode falar é verdade por mais patriota que você seja por mais pacheco por mais tradição família e propriedade que você seja não tem nenhum número futebolístico que dê ao Neymar nas duas últimas duas temporadas desde que o Vinícius Júnior se segmentou ali no Real Madrid mesmo sem ser titular absoluto que ele não seja mais fundamental e mais decisivo do que o Neymar mesmo na seleção brasileira na seleção brasileira contra ninguém é todas as bolas no Neymar e tem a tal da Neymar dependência a gente pode até discutir quem fez mais pela seleção brasileira mas a gente falou muitas vezes no ano passado que não tinha cabimento que no jogador que terminou a temporada passada que é a que interessa fazendo o gol do título da Champions League sendo decisivo como diz o Arnaldo no maior time do mundo a gente tivesse que pensar se ele eventualmente ia ser titular na Copa do Mundo só no Brasil que tinha essa discussão a gente falou como é que o Neymar vai explicar para o resto do mundo que o Vinícius Júnior não é titular da seleção brasileira que é um ponta de um lado e um ponto do outro ele conseguiu colocar os caras para jogar todos sem tirar nenhum que é o que o Vitor Pereira precisa fazer mas quando ele tirou o Vinícius Júnior não podia ter tirado acho que enquanto o Vinícius Júnior está ainda subindo a escada da sua carreira a não ser que aconteça alguma sei lá algum grande problema físico que interrompa essa trajetória de subida enquanto o Neymar com todo respeito começa a sua volta olímpica de despedida frustrando boa parte da torcida da torcida mundial que tem gente que acha que está bom o que ele fez que esperava muito mais dele desde que ele saiu do Santos o o o o o